Olá pessoal, seja bem-vindo no canal do Edson Melo Oficial. Pessoal, vou mostrar para vocês aí em casa como fazer um porta-tempero aí para a sua cozinha. Não tem segredo, faça você mesmo, beleza? Pessoal, é simples, fácil, ok? Eu gastei quase uma hora para fazer este porta-tempero, então já montei que é para o vídeo não ficar muito longo, beleza? Pessoal, você vai pegar aí um pedaço de madeira que você encontra aí em qualquer lugar, ok? Na caçamba aí ou no vizinho, simples, fácil, você mesmo pode fazer. Você vai pegar um pedaço de madeira pessoal com apenas 21 centímetros ou 25, você que escolhe o tamanho que você quer, beleza? Ou 13, 14 ou 15, você que também escolhe, beleza? Pessoal, eu já, eu preferi, ok? Colocar 4 parafusos flips, ok? Se você quiser colar com cola quente aí ou outro tipo de cola, eu preferi colocar os 4 parafusos, porque fica mais seguro pessoal. Chave flips, ok? Ou então você cola aí com cola quente ou outro tipo de cola aí de madeira, beleza? Só aqui também já coloquei um pedaço de caiba, ok? Pessoal, qual é o segredo? Sabe aqueles potes que você compra aí no mercado de maionese aí, aqueles de... que vem do mercado aí, ok? Que você não jogue fora, ok pessoal? Muito fácil, prático. Você vai pegar a tampa dos vidros, ok? Que você ia jogar fora. Você vai colar na madeira, ok? Com cola quente, beleza? Ou outro tipo de cola aí especial, ok? Cola madeira. Então você vai colar a tampa no lugar... Dá uma distância mais ou menos, pessoal, aí uns... 3 centímetros, ok? Se você fez aí o pota-temperro um pouco maior, você vai dar uma distância conforme aí o tamanho do seu pota-temperro que você fez, ok? Eu fiz desse tamanho, pessoal, que é pra o vídeo não ficar muito longo. Então você vai colar, pessoal, todas as tampas, ok? Na madeira. Depois vai só colocar o tempero que você vai usar aí na sua cozinha. Você que vai escolher, beleza? Aí você... Pra quem já conhece o tempero, você não precisa marcar. Pra quem já conhece, então na hora, pra não se perder, você vai pegar um adesivo, ok? Você vai colocar o que é sal, o que é tempero baiano, o que é guminho. Você que vai escolher aí, beleza? Então, pessoal, ó... Não tem segredo. Você vai pegar todos, entendeu? Vai colar todas as tampas na madeira, ok? E vai... Você vai escolher aqui, ó. Se eu quero o sal, você vai... Tira o sal. Se eu quero o sal, você vai temperar aí a sua comida, ok? Depois é só colocar de volta. Beleza? Pessoal, muito fácil, ok? Prático. Pode ser também com um pote de... Qual que é aquele pote de vidro? Tem uns pequenos, tem uns médios e uns grandes. Você que escolhe. Se for um pouco maior, pessoal, tem que ser... O pote da tempera tem que ser maior. Entendeu? Como aqui é vidro, esse potinho pequeno, então eu fiz o pote da tempera menor. Beleza? O próximo vídeo, pessoal, eu vou fazer com garrafa de Coca-Cola. Aquelas mini Coca-Cola. Eu vou fazer um pote da tempera, ok? Com garrafa de Coca-Cola. Beleza? Então, isso aqui é de vidro. O próximo vídeo, pessoal, eu vou fazer com garrafa de Coca. Beleza? Essas garrafinhas aqui, ó. Próximo vídeo, eu vou fazer com essas garrafinhas, ok? Um pote da tempera, pessoal, que você também vai gostar. Vai ser também prático, fácil. Beleza? Então, pessoal, se você gostou do vídeo, ok? Não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Para você que não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Pessoal, aqui foi para pegar um cabo de vassoura, ok? Então, uma madeirinha que você também pode encontrar aí na sua chacra, aí na sua fazenda, ok? Não tem segredo, pessoal. Madeira você acha em qualquer lugar. Beleza? Então, ficou aí, pessoal. O porta-pepera, ok? Feito em casa. Não tem segredo. Faça você mesmo. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like aí para ajudar o canal com mais informações. Para você que não é inscrito no canal, já pode se inscrever agora. Ative o sininho para você receber todas as notificações. Beleza? Pessoal, fui e até o próximo vídeo. Não esqueça, o próximo vídeo vai ser um porta-tempero feito com garrafa de Coca-Cola. Essas mini garrafinhas. Beleza? Pessoal, fui e até o próximo vídeo. Não esqueça, o próximo vídeo.